É isso daí, pessoal. Uma dica bem bacana pra vocês aqui na Galeria Iazo, é o Vozuca Cafés Especiais. Eu tô aqui, né, com a Nubia. Tudo jóia? Tudo jóia. Prazer em recebê-lo novamente aqui na cafeteria. Não, é uma delícia estar aqui, olha, sempre bem recebido. E o pessoal, assim, todo mundo fala, né, não, vou passar lá tomar um cafezinho, experimentar as novidades. Ah, o cafezinho da tarde é sempre bem-vindo, né? Não só o da tarde, mas o café da manhã, o café da noite. O café é sempre bem-vindo em qualquer hora, né? Vamos falar pro pessoal de casa, Nubia. Quais são os horários de funcionamento? A gente funciona de domingo a domingo, praticamente, das oito da manhã às vinte e duas horas. Olha, gente, é pra vocês uma super opção. Olha que cadê, tá? Olha que chegando. Na última edição, a gente mostrou qual foi o drink? A gente mostrou, foi o Irish Coffee, uma bebida quente que levava álcool, né, levava uísque. Mas a gente tava naquele período friozinho, né, que era gostoso uma bebidinha quente. Como a gente tá no calor agora, eu vou indicar uma bebida mais geladinha. Olha aí pro pessoal de casa, olha que maravilha. Qual o nome desse drink? Dessa bebida? É uma bebida, né, porque ela não leva álcool e esse daí é o chocotino. Pode tirar aqui o canudinho. Chocotino. O que vai no chocotino? No chocotino vai sorvete de creme e cappuccino. Não, então uma dica pra vocês. Vem aqui na Galeria Iazo, na rua Carajás 384, tá? E vem aqui degustar aqui no Bozuca. Além dos cafés maravilhosos, tem também doces tortas, né? Tem as tortas, os doces, tem salgados também, que são uma delícia. Vai super bem. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti